O SBT Brasil de hoje começa com um acidente de ônibus que deixou 7 mortos e 13 feridos no oeste do Paraná. As vítimas eram idosos que buscavam tratamento médico em outra cidade do estado. O ônibus ficou destruído. No veículo estavam o motorista e mais 19 passageiros, a maioria idosos. Eles seguiam da cidade de Pato Bragado para realizar tratamentos médicos em Toledo, cidade vizinha. Lourdes e Fabiane Monteiro eram mãe e filha e morreram no acidente. O motorista César Schaeffer e mais 4 passageiros também não resistiram aos ferimentos. O motorista da van havia acabado de sair da cidade de Pato Bragado. Possivelmente uma carreta o fechou na rodovia, fazendo com que ele perdesse o controle da direção e saísse da pista. O que provocou a morte das pessoas foi o impacto violento contra as árvores. Parte da carga da carreta que transportava milho ficou espalhada na pista. O motorista de 48 anos de idade foi preso tentando fugir em direção ao Mato Grosso do Sul. Na lateral e na escada do veículo havia marcas do acidente. O caminhoneiro fez o teste do bafômetro que deu negativo, mas ele deve permanecer preso. Inclusive também irá responder por omissão de socorro, por ter se envolvido em um acidente e ter fugido do local. Não ter prestado o apoio necessário nas condições que estavam. Márcia é agricultora, mora perto do local do acidente e acordou com o barulho da batida. Ela e o marido ajudaram no resgate das vítimas. Uma cena difícil de esquecer. Criança, mãe, tinha mais um senhor de idade e mais um rapaz. O rapaz e aquela pessoa de idade saíram. Nossa senhora, é horrível, muito horrível.